Fala galera, hoje estamos aqui na Aliança, Uberaba, vamos ver a academia do meu grande amigo, Aliança, aí ó, o brabo, opa, deixei eu entrar, Aliança, fala Moe, nossa, aqui ó, lojinha pessoal, exclusivo dos produtos Aliança, biblioteca do Moe, só cultura, aí ó, vamos aí, bacana, vamos lá em cima agora, porque lá tem história, aí galera, subindo aqui, já começa a ficar, ó, parede de faixa preta, do Moe, galera, ó, opa, 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 aí em cima, bacana, Fantini, Flavinho, ó, muito show, cara, Aliança fica aqui no terceiro andar, aqui ó, e aqui começa também, painel, que massa, ó, primeiro tatamezinho, aqui, menor, branquinho, história, as medalhas do Moe aqui, ó, está aqui, e o tatame principal, galera, tatame olímpico, mais história, porra, caramba, e, hey, bora lá, pusss. Olá, rapaziada, Rafael, Pinheiro, na área, hoje eu vim, não conhecia, porque eu já conhecia, mas eu vim saber hoje a história de um cara que, no meu ponto de vista, diferenciado de Arama, porque, de todos nós, é o que vive, único e exclusivamente, do jiu-jitsu, e vim aqui hoje para saber um pouco dessa história, e agradecer, prazer, obrigado, recepção, e, Moisés Cardoso, né, vamos lá, se apresenta um pouco para a galera aí, por favor. Meu nome é Moisés Cardoso, né, é, faixa preta de judô, faixa preta de giros, pai de família, pai de família, né, graças a Deus, e, ex-atleta, né, ex-competidor. Tira, tira, toda hora bate saudade de estar em campeonato. Vamos lá, Moisés, quem que é, pô, galera, eu chamei de Moisés porque a gente tem 20 anos de amizade, né, me fala, quem que, da onde que veio Moisés Cardoso, cara, quem é o Moisés? Puxa, mas sou um beradense, né, nasci em Uberaba, apaixonado por esporte, desde os 4 anos de idade, quando eu comecei em judô, é, filho de pai cristão, tenho duas irmãs, pai de família hoje, e, apaixonado por esporte, né, a vida toda. Moisés, você falou, você falou que, você, desde os 4, tá inserido no meio, né, como que foi, vamos, vamos fracionar, então, um pouco desse, tanto de história, né, porque é muita história pra pouca idade, né, Então, meu irmão, vamos fracionar um pouquinho, você começou no judô por 4 anos. 4 anos. Acredito eu que você tenha pego a faixa preta muito novo. Peguei a faixa preta com 18. Conta um pouco dessa trajetória de 14 anos, então, porque são 18 anos que você pegou a faixa preta. Não, são 18. Não, com 18, tá, com 18, tem 24 anos. Não, não, 14 anos do início do judô até a sua faixa preta, né? Sim, eu comecei com 4, peguei a faixa preta com 18. Então, são 14 anos, conta um pouquinho dessa história. Então, da sua trajetória no judô primeiro. Eu comecei no judô, num projeto lá no, no quarto batalhão, na polícia militar. Aí, eu comecei com o sencetõezinho, o Antônio. Aí, ele era aluno do, da academia judô-liente. Ele era, ele era um cabo da polícia, ela era faixa laranja, quando eu comecei com ele. Sim. Aí, eu, o Ender, a gente já destacava lá, o Glauco. Aí, foi quando a gente, ele pegou a gente uma vez pra treinar ali no judô, né? No judô-liente. Aí, a gente ganhou uma bolsa pra treinar lá. Um ano depois, com 5 anos, eu já tava lá no judô-liente. Aí, de lá, então, fiquei até hoje. Ah. Fiquei até hoje. Hoje, você tá com 42. 42. 42. Então, são... Quantos anos de? Faixa preta. De faixa preta são 24. 24 anos de faixa preta. Como é que é o sistema da... Você competiu muito? Judô? Judô. Competi até 2.000... Deixa eu ver... Tem 3 anos que eu parei de competir em judô. Judô? Judô. Como que funciona o sistema de graduação? Porque a gente fala muito de jiu-jitsu no canal, né? Como que funciona o sistema de graduação na faixa preta? Depois que você pega a faixa preta, como é que funciona o sistema de... É dano, hein? É dano. Os danos. Tem a mesma carência igual no jiu-jitsu. Só que tem prova. São provas que vão fazendo. Então, você já tá pra pegar a faixa coral, quase? Não. Tem... Não tem mais um tempo ainda. Eu já tô no quinto dano. Desde... 2019, né? 2019 pra 20. Peguei... É... Dois anos. Peguei dois anos que eu tô aqui no quinto dano. Aí vai mais uns... Quatro anos. Quatro anos. É trabalhando, né? Não, não, sim. Mas só pra entender mesmo. Você pode pegar a coral ou a lança os 50? Não, não, não é? Sim. Que massa. Legal. E aonde que entrou o jiu-jitsu nesse meio da sua trajetória? Isso é uma referência. Você foi um expoente. Você foi não. Você é. Um expoente do judô em Uberaba. Tanto como professor quanto foi como competidor. E aonde que entrou o jiu-jitsu no meio desse caminho aí? Então, o jiu-jitsu entrou, quer dizer, quando um amigo, o Ricardo Fontenelle, veio estudar aqui em Uberaba, veio estudar aqui na FASU. Mas sempre eu gostei já da parte do Neuasa, né? Não, não tô falando Neuasa. E caiu que o Ricardo chegou e a Juliana chegou. A Juliana era de Doca e o Ricardo era de Doca. Só que o Ricardo veio do Acre. E ele chegou na faixa roxa de jiu-jitsu. Isso é. Aí a gente criou uma turma lá no judô e começou a treinar jiu-jitsu. Aí era eu, o Ricardo Fontenelle, a Juliana Borges. A Juliana, pra quem não sabe, foi campeã mundial. Primeira campeã mundial de CCPs absoluto. Foi o nosso início no jiu-jitsu. Tinha o André, tinha o Diego. Foi o que a gente começou. Aí, logo em seguida, dois anos depois, chegou o Mauro. Sim. O Mauro aqui em Uberaba. Aí eu conheci o Mauro lá, numa banca de revista onde eu trabalhava. Hum. Aí, nós conversando, eu levei ele lá no judô pra treinar. Ah, foi você que levou ele? Foi. Olha que legal, não sei se eu nem sabia. Foi assim que, aí, depois, ele começou a dar umas aulas lá. Eu fui treinar lá e o Diego, com ele, depois já fui lá pro Zé Neto. Bom dia, no Brasil. Bom dia, no Brasil. Na Rio, Brasil. Ah. Foi assim que foi o meu início ali. E como é que você despertou toda essa paixão pelo jiu-jitsu? Porque assim, a gente, quando eu te conheci, você tava pegando a roxa. Da azul pra roxa, né? Eu não peguei a roxa em Garapava. Porque o de aula em Garapava foi em 2004. É, eu faço isso mesmo. Quando eu entrei na Rio Brasil. Em 2004. É, quando que, aonde que te deu o start, porque você nunca deixou o judô, mas aonde que te deu o start de você conciliar os dois, né, o jiu-jitsu e o judô, e posteriormente, né, começa, da onde que começou o start de conciliar os dois? Então, assim, eu queria fazer o jiu-jitsu pra complementar o meu judô. Aí, como é que aconteceu? Eu fui pra Garapava e dar aula de judô. Eu fui pra dar aula de judô e o Mau foi pra dar aula de jiu-jitsu. E Garapava. E Garapava, aí, nós dois. Eu fui pra dar aula de jiu-jitsu. Entendi. Aí, o Mauro... É, surgiu uma oportunidade pro Mauro ir embora. Aí, o Mauro, assim, você vai ficar no meu lugar aqui, hein? Aí, eu fiquei dando aula, né? Foi aí que eu comecei a dar aula de jiu-jitsu. Entendi. Aí, fiquei em Garapava oito anos dando aula. Hum. Aí, sabe quando você sente que tá exprimado? Entendi. Aí, eu resolvi sair de lá e começar a dar aula aqui no Beiraba. Lá em Garapava, porque eu cheguei a ter mais de 100 alunos, né? Que legal. Você contou, então, quase? O Mauro, o Mauro, o Mauro, o Mauro começou... Não, o Xerém, né? Antes. O Xerém tava lá. Aí, o... O Mauro tava só aqui, né? Aí, o Xerém saiu de lá. O Mauro foi pra lá. Eu fui dar aula de jiu-jitsu ao Mauro de Vias. O Mauro foi pra Portugal. Eu fiquei. Porque o Xerém já tava em Conceição. Sim. Aí, o que foi? Aí, lá hoje tem várias faixas pretas, né? Tem... O Iago, né? Que é a faixa preta do Rondas. Tem o Leandro, que é a faixa preta do meu. Mais um no jiu-jitsu, que é o Giovanni. Tem o... Que legal, cara. Que legal. É... E agora, trazendo, né? É... Tudo isso... Pra agora... Já... Já... Não, mas já recente, não. Pô, fala pra todo mundo. Seus principais títulos foram. Mostrou. Nós mostramos aí a história aí. Fala um pouco dela. Seus principais títulos. Faz parte da história, né? Beleza, mas... Quem faz história é diferente de quem conta, né? Então, assim... Eu competi muito no jiu-jitsu. Muito no jiu-jitsu. E... No jiu-jitsu, assim... Quem vem do jiu-jitsu, alguns tem uma dificuldade naquela transição de campeonato de jiu-jitsu. Então... Eu... Eu demorei um pouquinho pra andar. Fazer meu jiu-jitsu ali, nas faixas de base mesmo. Ali azul, roxa. Sempre tava batendo a trave ali. O meu melhor ano começou foi quando eu peguei a marrom. Marrom em diante. Aí... Foi... Aí comecei a me destacar bem. Aí... Eu lutei uma seletiva. Que tinha aquela seletiva da FESP. A FESP. Aí eu lutei em São Carlos. Acho que foi a minha melhor conjunto. Foi a minha melhor competição que eu fiz. Porque eu ganhei quatro lutas rapidinho. Não sei que todas é rapidinho. Aí peguei a faixa preta. Aí o primeiro campeonato que a gente foi junto, né? Que a gente... Foi o World League Mundial Profissional. Mesmo. Me estreia com a faixa preta. Aí fui campeão. Campeão desse campeonato. Que tinha... Tinha... Tinha traído a aliança toda aquela dele, né? Aí depois... Cinco anos depois ganhei o Mundial do Gui. CBJ. Aí de lá foi Copa do Mundo. Mundial de novo. Foi... Bom demais. Aí no judô tenho... Fui campeão mineiro algumas vezes. Campeão brasileiro. Copa do Brasil. É... É um... Faz parte da história nossa, assim. Mas... Ficou lá atrás era só aquele... Não, mas eu acho importante porque existe uma grande diferença, né? Quem passa pelo processo... Assim... Vê se você concorda com essa visão. É... A gente que gosta de competir... Ou gostou de competir... Pra dar aula hoje... Fica mais fácil. Sim. Porque eu... Você tem uma turma de competição aqui. Você sabe todo o processo pra trabalhar com aquele indivíduo. Porque você... Porque você competiu. Você sabe como que é. A gente foi... Fazer peso, fazer preparação física... Um treino puxado... Como é que você puxa o cara. Então você viveu o processo, né? É... Assim... A gente... Foi disciplinado, né? Assim... Hoje, assim... Você... Você ainda tá em... No auge de competitivo. É... É muitos anos que a gente vem competindo. Eu comecei a competir... Já com 5 anos de idade. E foi competindo até... Até as 38. Então era de 2 dias, de 2 dias. Então foi, assim... Muito, muito, muito campeonato. Então a gente tá criando um know-how. Você consegue visualizar aquilo ali. Mas... É... Eu vi... Eu criei a chave também bem cedo. Em questão do... Das competições. Antes. Porque... É... A gente começou... A ser professor. Então não dá pra você ficar consigando tanto. Né? Você sabe que... Você deixa de ser egoísta, né? Porque a gente compete a gente querendo ou não. A gente tem que ser egoísta. É... E eu, assim... A gente queria, né? Porque na nossa época, assim... Pra você... Ser o destaque. Você tinha que ser campeão. E o campeão... Pra ser referência na sua cidade. A gente tinha que ganhar um campeão. Um campeonato mundial. Então, assim... Eu lembro quando foi... Eu e o Vicente. O primeiro mundial. Como se fosse hoje. Primeiro do BTT, né? Tem uma foto. Foi. Mas... Lutamos a seletiva. O BTT. Foi eu. O Lucas. Lucas. É... Faustinho. Então... Era... O mundial era o que ainda. E eu lembro como se fosse hoje, cara. Então, assim... Pra gente ser reconhecido, a gente tem que ganhar um campeonato expressivo. A gente pulou nessa parte, né? E essa é a parte que eu mais admiro e me identifico, né? Porque, como você falou, hoje o seu foco já não é competição mais, né? E você vivenciou, né? Você faz parte desse contexto, dessa transformação que nós estamos tendo do Jiu-Jitsu. Que na nossa época, né? Sobravam os cascados grossos. Todo mundo misturado, né? E ficava só os valentes. Você faz parte dessas duas... Na verdade, você se criou na cascados grossagem. E hoje você tem uma academia, como eu falei no começo do vídeo, né? Você, em Uberaba, é o único professor de Jiu-Jitsu entre nós, né? Que vive integralmente do Jiu-Jitsu e você passou por essa transformação do Jiu-Jitsu, da onde o Jiu-Jitsu virou aquela modalidade de Jiu-Jitsu para todos. Sim. Onde você tem a turma de iniciante, a turma intermediária, a turma avançada e a de criança, né? A de longuíta... É, não, sim. E a simquimono e tudo mais, né? Que a gente engloba tudo. Eu queria que você passasse... Eu queria que você falasse um pouco, né? Dessa vivência sua, dessa transformação da cascados grossagem lá de trás, né? Chegando até os dias de hoje, que é o... O Jiu-Jitsu para todos, né? Vamos dizer assim. Então, eu vejo assim, a gente... Como é que a gente fala? A gente não tinha, assim, um professor fixo na época, né? Porque a gente era todo mundo jovem. E a gente aprendeu dar aula na marra, na maioria. Na maioria. Então, é... Como é que eu queria? Eu queria ter aprendido, né? Eu tava tentando que você viu no Jiu-Jitsu hoje. Não que o nosso tempo não tenha sido legal. Foi muito legal. Foi uma experiência muito boa pra gente. Só que quem tá entrando no Jiu-Jitsu hoje... Tá... Não tá naquela mesma pegada que a gente entrou. Que a gente era só competidor. Mas entrou competindo. Hoje, o Jiu-Jitsu é... Como é que é inserido na sociedade pro indivíduo que é só o lazer. Né? Que é fazer por hobby. Ele não precisa competir. Então... Eu acho muito mais fácil hoje. Porque assim... Hoje a gente tem uma metodologia. Entendeu? Quando a gente tá dentro de uma metodologia... Ficou muito mais fácil pro... Pro aluno entender. Não fica o Jiu-Jitsu em aberto como foi pra nós. Entendeu? Então a gente... A gente foi treinado pra ser competidor. Competidor. Então a gente ficou uma janela no nosso Jiu-Jitsu. Por que que eu falo? Porque a gente não aprendeu defesa pessoal, né? Não. A gente não... O... Não aprendeu defesa pessoal. O Jiu-Jitsu básico, não. Porque o Jiu-Jitsu... Que a gente já aprendeu já era o Jiu-Jitsu voltado pra competição. Entendeu? Então eu vejo assim... Que a gente ficou um exiburado. E... Eu fui aprender... Depois que eu peguei a faixa preta. Porque a gente nunca fala que a gente para de aprender, né? Não. Aprendizado é sem fim, entendeu? Então assim... Por isso que eu pego e falo assim... Que... Hoje tá muito mais fácil de aprender Jiu-Jitsu. Com certeza, né? Entendeu? Porque hoje assim... Com metodologia... Fica muito mais fácil... Do aluno... Compreender e ir subindo o nível dele. Se fiquem abertos... O faixa branca ele já vai fazer brimbo... Sendo que ele não sabe nem o básico, não sabe nem... Não, sabe nem o andar não tá dando. Aham... Andar não tá dando. É... Fazer uma base... Quando é contada técnica, se defender... Primeiro ele tem que saber se defender e depois ir avançando, né? É muito mais assim... É muito mais didático. Com certeza. Entendeu? Então eu vejo assim que... Hoje... Hoje o Jiu-Jitsu tá mudando, né? Hoje a maioria das... Das academias já estão... Implementando a metodologia. Porque fica até mais fácil com o professor. Com certeza. Porque senão... A gente vai ser só um puxador de treino. Você não tem metodologia. Você em escola não tem metodologia. O professor tem que ficar pensando todo dia o que ele vai fazer na aula. Se você já tem a metodologia que aquele grupo vai fazer... Fica muito mais fácil o desenvolvimento dos alunos. Fica muito mais fácil. Ah, melhor. Então a pessoa que vive... Passou por todas as fases do Jiu-Jitsu. Falando aqui o que é hoje. Tudo isso. Moe... O que que você... Como que você vê o Jiu-Jitsu hoje? Tanto na parte... Você acabou de explanar muito bem. Nessa parte do Jiu-Jitsu. Da escola do Jiu-Jitsu. Mas como que você vê o Jiu-Jitsu hoje? De uma forma geral, cara. De uma forma ampla. Né? Porque... É... Como é que eu vou te dizer? Que nós temos as vertentes. Do praticante de hobby. Mas tem a competição. Sim. E é da competição. É a mesma coisa que... Tipo assim... Na Fórmula 1. A tecnologia da Fórmula 1. Ela não é utilizada em um carro de rua. Mas se tira muita tecnologia dali. Para colocar nos carros de rua. Então assim... A referência nossa. Querendo ou não. A gente ainda tira muito da competição. Assim... De muita coisa. Claro. Não geral. Mas muita coisa. Mas como é que você vê esse contexto geral hoje do Jiu-Jitsu. Dessa parte do Jiu-Jitsu para todo mundo. Quem quer praticar por hobby. Com a competição. Então... O... 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 se ele quer competir, ele já tá ali no treino de competição, mas se ele já teve uma base boa, a base correta, fica muito mais fácil quando ele chega na competição, entendeu? Agora já fica complicado você colocar o faixa branca que começou um mês, ele fala, eu quero ser competidor, não, não tem como, não tem nem possibilidade, entendeu? Porque ele ainda não cumpriu aquela trajetória do básico do iniciante ali, senão não vai machucar. Entendi, legal. E uma, o que entrou em um mês quer competir, se o professor deixa ele ir e chega lá e tem uma experiência ruim, fica frustrado, nunca mais ele volta pro jiu-jitsu. É diferente da nossa época, é diferente da nossa época. O nosso treino era competição todo dia. Na verdade, esse indivíduo que às vezes ele sai dessa forma que você acabou de falar, ele vira um inimigo, né? Sim. E aí ele vai falar pro outro, vai falar mal do jiu-jitsu, e aí começa a criar aquela ojiriza, né? Sim. Do jiu-jitsu. Por isso que você não vê muitos faixas de branca do meu competindo. Entendi. Entendeu? Eu espero o aluno falar que tem o interesse de competir, aí eu coloco em outra turma. Entendi, entendi. Pô, uma visão bem clara e lúcida, né? Do que que é... Antigamente, não vou muito longe. A maioria dos professores quer entrar com a turma de competidor, em campeonato, pra dar um troféu, né? Pra mostrar que a academia é a melhor... A gente já teve esse ego, essa verdade, hoje é amanhã, né? Entendi. Entendeu? Porque hoje eu vejo que a escola tem que ser uma escola de jiu-jitsu, e em primeiro lugar tem que ser um aluno. Entendeu? Não aquele ego que a gente tem que ser o campeão, né? A melhor academia da cidade. Não, em primeiro lugar tem que ser um aluno. Se ele tiver o interesse, não ser competidor, ele vai dizer assim, não, você vai fazer jiu-jitsu que vai entrar mesmo. Entendeu? Fica muito mais fácil, né? Vim bater no quarto, tô tendo uma aula aqui, que é mais fácil. Tô tendo uma aula aqui, que é mais fácil. Porque se você quer o... só o troféu, né? A equipe, é o ego do professor, né? Então... Então é melhor a gente voltar a competir. Com certeza. Agora, fazer o aluno e passar para o estudo... Eu vim conversar com ele, tô tendo aula. Não, não... Não, não. Não, não, não. Mas foi assim... Foi as experiências que a gente viveu. A gente passou na pele estuda. Mas então... Mas olha para você ver como é que é a diferença... que eu tô querendo dizer que ter uma aula, né? acaba que é uma brincadeira com o fundo de verdade, porque eu trabalho como personal então eu tenho uma percepção que você acabou de falar um monte de coisa aqui pra mim que eu nunca tinha falado pra pensar e é uma visão de quem está 24 horas por dia inserido no meio é, mas é, porque assim a gente já vivenciou tem muitas experiências que a gente vivenciou que a gente não quer que o nosso aluno passa, passa porque a gente gostava muito é, a gente gostava muito, mas assim ele não precisa passar pelo menos o sofrimento que a gente passou a gente pode levar ele pra um outro lado, entendeu? então fica muito mais fácil vou mostrar a foto aqui vou deixar ela pra todo mundo ver Alexandre Paiva Ronaldo Jacaré Moro Meio Fábio Urgeal uma história é, cara a gente está vivendo um tempo muito louco, né mas como que você vê como que você se vê daqui cinco anos cinco anos nem me perdi cinco anos sério sério porque eu me ver daqui cinco anos eu tenho que estar trabalhando todo dia, né então é presente eu vivo presente pra construir o futuro se eu me imagino se eu me imagino lá na frente eu esqueço muito hoje então eu trabalho todo dia eu começo sem de medo imagino sem de medo amanhã todo dia pra trabalhar pra não fazer o futuro entendeu? porque fica muito mais fácil se eu ficar só pensando no futuro eu esqueci do trabalho que hoje a gente não não chega lá, né então fica muito mais fácil assim pra mim o dia a dia é diário é diário e uma coisa que eu queria assim é hoje é lembrar, né de de tantas pessoas que que viveram pra gente, né os competidores que fizeram também o que a gente é também hoje, né vários assim poxa hoje o Moisés está aqui professor da Aliança mas a gente aprendeu com tantos amigos, né Fausto Fausto Fernandes um dos melhores competidores se não o melhor assim o melhor eu vejo assim cada um teve seu momento então então o Faustinho o Faustinho hoje o Dr. Fausto Vicente Cleiton é você Magal Daniel Pomba Canela teve assim vários que faz parte disso tudo aqui porque é a gente viveu isso tudo junto se você for ver viveu tudo isso junto assim eu esqueci alguns outros nomes Vitorino Vitorino foi o primeiro ele o Mano a Fachadura da Cintura meu mestre Andando então isso aí faz parte de tudo não da minha história da nossa história com certeza entendeu veram eles ganharem o que a gente queria ganhar também isso é verdade eu tive a oportunidade em os nomes que você falou eu tive a oportunidade de viajar e eu pude ver isso em 2004 quando eu viajei com o Fausto para São Alvador eu vi que acho que foi naquela viagem que eu fiz com ele estava o Lucas no campeonato o Lucas foi eu na verdade a viagem foi eu Lucas Lepri o Thiago Rocha e o Dalsim o Gabriel Goulart foi naquele campeonato que eu vi que era tudo isso que eu queria para a minha vida isso eu devo muito ao Fausto sabe porque naquele dia dia que eu vi na época o Tererê estava saudável para caramba e eu estava gritando muito para o Fausto e o Tererê batendo nas costas fala isso fala isso que ele está te escutando e aí eu falei cara é isso eu sempre quando eu estou no Tatá eu lembro de tudo para trás é que a gente lembra para fazer o futuro dele legal então eu vou ter que fazer duas perguntas diferentes duas duas uma eu acho que você já acabou falando mas eu não quero ser injusto mas eu vou te fazer mesmo assim fala quem são quem que é o top 5 do Jiu Jitsu Mundial do Moisés 5 5 Fernando Margareda Fernando Margareda Roger Lucas Leper Lucas Leper Cobrinha Top 5 do Moisés Carbeiros agora eu vou colocar ele na saia justa fala o seu top 5 que viveu com você na sua história do Jiu Jitsu que viveu comigo tira o Lucas o Lucas Leper já está aí então vamos lá independente de título de qualquer coisa o seu top 5 Fausto Firmans Vicente Cavalcante Cleiton Moreira dos mais velhos ou tudo Thiago Rocha Gabriel Goulart Moisés Carjoso líder da Aliança Berava tem nome Aliança Aliança Vila Marilena Aliança Vila Marilena esse é o nome o nome aqui da academia oi obrigado eu que agradeço valeu demais foi um bato né pelos anos pela vivência pela aula porque não foi um bate-papo não foi um bate-papo não foi um bate-papo pô deixa uma mensagem cara porque eu acho que você tem um eu acho que de todo mundo você é o que mais tem um convívio direto uma ligação direta né com o meio com o meio alto né então deixa cara deixa uma mensagem pra todo mundo porque eu acho que você tem pô acho que meia hora vai ser pouco então mas uma mensagem a gente sempre tem que ter a cabeça de faixa branca a gente queria aprender aprender e nunca ter eu agido achar que a gente sabe tudo entendeu porque eu de faixa preta fui num seminário né do Rório primeira coisa que foi a aula foi todo mundo todos de faixa preta aprender a estrangular então é uma coisa básica do início então de faixa branca então a gente sempre tem que ter a mentalidade de faixa branca sempre querer aprender nunca achar que a gente sabe tudo a gente não sabe entendeu é isso sempre em você da evolução boa Moisés Caruso Vigios vigios vôo 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 vôo